Fala meu povo galerístico, obrigado pela presença aqui do nosso canal, vamos para mais uma gameplay de Smash It. Olhem ali no canto alto direito, Get Premium, então eu estou jogando, eu tenho esse jogo comprado, tá? Me arrependi, mas tudo bem, eu vou jogar essa versão demo. Essa versão demo é o seguinte, se você morrer no começo do jogo, onde você morrer, você não, depois não fica salvo para você continuar dali, você tem que comprar o jogo para poder jogar a versão completa dele que chega numa parte aí que é uma bosta, mas tá bom, vamos lá. Você sabe que tem que tacar a bolinha e quebrar esses negócios aí, quando você faz 10, ela aumenta para 2, agora eu tenho 2, geralmente eu conseguia tacar 2 e quebrar os 2 negócios, mas não tá dando, vocês vão ver esse, não, não deu, vai, vai, precisa gastar 2, quanto menos bolinha você gastar melhor, aqui não tem jeito, são 3 tacadas, tem essas paredes de vidro aí que vem te atrapalhar, mas você não precisa tacar a bolinha nela, Dependendo da posição que ela tá Que ela não vai chegar na sua frente Até você chegar ali, olha lá Passou lambendo Aí aqui ó, já virou três Porque eu já acertei bastante hit E outra Se você estiver passando Você errar um negocinho desse triângulo aí Esquece Você vai voltar a ser uma bolinha só, tá? Tá lá, a parede vai vir Não, me pega Ele vem de novo Eu não vou tacar nesse Porque eu não quero gastar Eu sei que ali do lado direito tem uma Eu já quebro ela dali sem até Se acertar nesse negócio aí Não tem nada a ver Você não vai ganhar nada Você só vai perder A quantidade de bolinha lá Eu tô com 75, ó Lembrando Olha um ali Não vai passar batida Aqui é meio perigoso Aqui eu tenho que quebrar ela Porque senão ela vai me atrapalhar E se eu bater nela Eu perco Esses arremessos de três aí, tá vendo? Aí, olha Aí eu vou Vai tocar uma só Você toca nesse negocinho verde Depois você aperta ele e arrasta o dedo Por onde você arrasta o dedo Ele vai atirando desse jeito aí, ó Mas tem hora que é só Quando tem coisa centralizada na tela Que se tiver coisa esparramada Você erra E tipo, tem três negocinho desses Que nem eu Só acerto no do direito aí No mato da esquerda Aí eu perco Fica só uma bolinha A hora que eu atiro Eu tô indo cinco bolinhas Tá vendo? Então eu já tô com 98 bolinhas Pra cada Não 98 dá cinco Conta 98 Cada apertado Eu tô com 112 apertado agora Né? De arremesso Se aquele número em cima zerar Também morre Acaba o jogo, tá bom? Esse aqui também é perigoso Você tem que quebrar ele E tem hora que você quebra ele Ele bate no seio Você morre Aí, ó Quase, hein Mas não tem problema Vai lá em jogar Eu quero mandar um salve pro Gerro Oliveira Pro Studio Play também Que tá mudando o esquema do canal dele Pro Todd Gamer Pra quem mais que faz jogo O Studio Play O Todd Gamer Ai, meu Deus Esqueci Ah, o Yves Online É O Yves Online O Vovô Play Game O Player Now também Toda essa galera joga Olha Calma, calma, calma Olha Quase que eu perdi aqueles dali, hein Esses negócios aqui também é do mal, viu Se taca nesses lá Depois você erra Fica uma rebarbinha Se ficar uma rebarba E pegar no C Já é, filho Você morre Esses que tá em cima aí Tem um que roda Esse daqui, ó Esse daqui você não precisa tacar Aquele roda pro lado certinho Que você vai passar, ó Esses do meio aqui você tem que tacar Esse daqui tá rodando o contrário Tem que matar Esse daqui tá rodando pra lá Mas eu já vou tacar Só por desencargo de consciência Lembra que esse jogo aqui É de celular, tá Aí eu gravei a tela do celular Aí eu pus aqui agora no editor E tô Eu tô Eu já joguei ele Eu tô gravando Eu pus no editor E tô gravando o áudio Depois dele coisado Porque eu digo Que eu tava gravando Não dava O som que tava no ambiente Tava muito coisado Então não dava pra gravar Tacar uns dali Gente, o que eu queria falar Pra vocês principalmente Tem tempo ainda Você compra esse joguinho É Ele Ó, mais um negocinho verdinho De atirar a bolinha Sem precisar mirar Esse joguinho Você compra ele Não tem nada de Chega uma fase dele Que ela fica tipo É loop Eu acho que o cara Que criou esse jogo O meu O meu ar Que esse jogo é isso O cara que criou esse jogo Acho que chegou uma hora Que ele ficou sem Criatividade Vai falar Vou fazer um loop Que fica repetindo As mesmas coisas Toda hora Fica repetindo As mesmas coisas Toda hora Não tem graça Então quer dizer Se você jogar esse jogo Dá pra você Se divertir com ele Sem precisar comprar Tá E então você joga ele Compra Não precisa pagar Ah, e perdi ali Vocês viram, né? Viu que eu perdi ali De tacar numa bolinha ali? Então já era Olha lá Quase que eu trombei Agora tem que ir atacando Olha lá Vai crescendo Aquela bolinha do lado ali Vai Ai, eu trombei Não Aquela bolinha do lado ali Ela vai crescendo Na medida que você taca Só em bolinha, viu? Na hora que você taca em bolinha Em bolinha Em vidrinho Esses daqui não contam não Só esses daí, ó Ela vai aumentando A hora que ela fechar lá em cima Vai aumentar uma bolinha Pra mim Tá Aqui, ó Com uma bolinha só Com uma bolinha só Tem uns lugares aqui Que é interessante Mas é bom você chegar Com bastante bolinha Na outra fase Que eu falo ali na frente Que aquela é rabiscadíssima, hein? Aquela lá é complicada Eu já tô com duas E esses negócios aqui Eles é ruim Esses daqui você tem que matar Porque eles é rápido Você pensa que ele não vai te pegar E ele acaba te pegando Opa, uma Duas Opa, aí peguei Fez o numerinho Já era Tá certo? Vamos lá Então Não adianta você comprar esse jogo Não compra não Que você vai gastar dinheiro à toa Você compra ele Eu acho que Nem propaganda não tem Pra atrapalhar Não, não tem propaganda Pra atrapalhar nesse daqui não Que tem uns que você Tem que desligar Você tem que pôr no modo avião E não pode ligar o Wi-Fi Se você ligar o Wi-Fi Você não joga Tem um outro que eu baixei aqui Que eu tô jogando Tudo bem, é de graça Tem propaganda Mas os caras não sabem Pôr as propagandas do jeito certo Aquele Wizard Touch Wizard Aquela é bom Porque se você ver os vídeos Você ganha as coisas, né? Mas esse daqui não Esse daqui não Esse daqui não tem propaganda Pra atrapalhar E nem nada Aquele Da tinta também Que a bolinha fica pulando Dá um trabalho Ó, essa daqui é braba Tem uma dessa daqui Que ela vai rapidão Vamos ver se é essa daqui Ah, mandá-la também Pra quem não joga, né? Pra Ivanete Pra Semiramis Pra filha Dex Pra mãe da Maria Helena Do Mundo Cor-de-Rosa Pra nossa Tia Bagaceira Humor Bagaceira Com Reborn Com negócio É, com os nenenzinhos lá Quem mais? Eu falei da Vanspila também Olá meus amigos Um abraço fraterno Pra vocês A nossa querida Alfa Leninha Que que eu tava vendo Um vídeo outro dia Ah, o clique do JR Belezinha E aí, belezinha? Você também joga, belezinha? Você não faz um jogo Um vídeo de jogo, belezinha Pra nós ver Como é que é você jogando É, aqui eu tô indo bem Lembrando que esse jogo Eu tô jogando demo, tá? Mas como Opa Ei, deu uma negociada aqui Mas tudo bem Vamos que vamos Ele É o demo Mas vocês sabem Que demo Tem uns jogos que é demo assim, ó É, ele só vai até certo ponto Tá? Tem uns demo que só vai Opa, aqui é mais complicado, hein? Tem um jogo que só vai até certo ponto Vamos supor Até nessa Vamos supor que a hora Que eu chegar nessa Lá na frente Onde eu tenho que atirar na Na portinha Pra abrir a portinha Pra me passar pra próxima fase Ele acaba Esse não Se você não morrer Você joga o jogo inteiro Do mesmo jeito Que fosse o jogo pago Entendeu? Então Mas não compensa Você comprar o pago É que eu não consegui chegar lá Na fase que eu ia falar pra vocês Na fase do loop também Jogar Eu gastei uma vida só Nesse jogo aqui Por isso que ele ficou esse tempo aí Mas eu já fui mais longe Com uma vida só Entendeu? Tipo vida Aqui não é vida, né? Aqui as bolinhas Quando você tiver bolinha Você vai embora Só que chega uma hora Que ele te obriga A gastar muita bolinha E você acaba ficando meio Você tem que saber atacar Que nem esse daqui, ó Esse daqui Dependendo do lugar Que você bater Ele Vai e volta E pega o C ainda É, esse jogo É meio do mal Que nem tem um lá na frente Que tá amarrado Em umas cordinhas Peraí, deixa eu matar aqui pra É Esse daqui você já tem que matar antes Você tem que matar de longe Aqui também Aqui é um lugar interessante Antes de você chegar Olha lá, você viu? Ele deu uma rebarbada Você não pode matar os dois, viu? Você tem que atacar Atacar num lugar só Se você matar dos dois lados Ele fica Aí, esse daí, ó Você vai ver Aí na frente Eu não sei se eu Se eu vou perder aqui Mas você vai ver Que você ataca Você quebra a cordinha de um lado Ele fica balangando E bate no C Se ele balangar e bater no C Você perde as bolinhas Aí o que você faz? Você taca E outra Se você taca num canto Tipo, você quebra as duas cordinhas da esquerda Ele vira do outro lado Do lado da parede E vem e bate nas suas costas Se ele bater nas suas costas Também você perde bolinha Esse grandão é mais fácil Agora esses daqui É embaçado Travou de novo Vamos Aqui E você não pode deixar passar os cristal, hein? Você deixar os cristal passar Já era Então não tem Eu não sei Esses caras marcaram Tipo assim Eles fez um jogo que Com a fase A parte comprada É No final é uma bosta E Dá pra você chegar lá Sem precisar comprar É só você treinar Se você treinar esse jogo aqui Você chega lá e não precisa Só que tipo Tá ligado Toda vez que você morrer Você vai ter que começar do começo Lá do zerado Agora aqui não Como eu tenho ele comprado Vamos supor que eu morro Que nem ele Vai escrever save ali, né? Vai escrever save, não Deixa eu ver Ah não, não é nessa que passa de fase Tem um lugar que você muda de De ambiente Do um ambiente pro outro Ele escreve Não sei se é checkpoint Save Então se você No final lá Quem for até no final do vídeo Vai ver Tem uns números lá Então você pode Se o seu jogo é comprado E você salvou A hora que você for jogar Que nem eu comecei lá Do start, né? Aí tem o start Tem o 1 O 2 O 3 O 4 E vai Eu já fui acho que até o É, eu já fui até o infinito lá Que fica aquele número 8 Que você fica indo e voltando Eu esqueci como é que chama lá É Você pode escolher qual que você quer Ah, eu quero começar do 2 E outra Que nem Vamos supor A hora que eu passar aqui Eu vou falar pra vocês Se você passar de fase Você tiver ali com aquelas 157 bolinhas E atacando 5 bolinhas Você volta com 150 bolinhas 157 bolinhas Atacando 5 bolinhas Entendeu? Então a diferença é essa Agora A nível de desafio É muito melhor você jogar A parte demo Que você não precisa ficar Você não precisa pagar Do que você comprar o negócio E chegar lá na fase final Lá que Ai, nada a ver Além do negócio ser mais difícil Ele não muda Se ele fosse difícil Mas a hora que acabasse Ele viesse com outro nível Outra dificuldade Não, mas fica vindo a mesma coisa Aí não tem graça Tem que ficar cuidado Com essas pedronas aí Elas caem E as pontas dela Pegam na sua cara Na cara do joguinho Na cara do celular E você morre Opa Tem que quebrar esse negocinho vermelho Pra tirar Que negócio ali dá choque Deixa eu ver se aqui muda Aí, tá vendo? Checkpoint 4 Quando é opago Embaixo ele escreve save Aí ele salva 5 bolinhas E 163 coisinhas Aí você fica sossegado Se você quiser começar aí Nessa fase 4 Com as 5 bolinhas tacando E os 157 bolinhas Para Na agulha Pra atirar Tá sossegado Você pode continuar daí Certo? Aí já tá indo Vai que vai Esses negócios aí Você tem que quebrar Porque não dá pra você esperar Memorizar A parte que ele vai rodar E te pegar Aí eu já vou Porque eu tenho bastante bolinha Pra gastar Eu tô rico de bolinha Então vamos que vamos Deixa eu ver essa parte Essa parte aqui também é coisada Então o negócio fica balançando ali Se você errar E não acertar Essa marreta aí Te pega Mas e tem um porém também É Sei lá viu Assim eu Se eu for dar a dica pra você Não compra esse jogo Não compra Não compra Porque eu peguei a arca A fase final lá Tipo Você não zera ele Aí chega lá no infinito Você vai ficar toda vez Jogando aqui lá Que é tipo Desafio eterno Mas tinha que ser Um monte de fase diferente E nem o joguinho do Atari Que não tinha lugar de zerar Mas as fases iam mudando E a dificuldade também Aqui só muda a dificuldade Mas fica no mesmo lugar direto Aí não tem graça Ó Essa daqui é a pior que tem Viu Essa daqui é a pior de todos Por quê? Vou falar pra vocês É ali na frente Ela sobe uma tela vermelha E tem dois cristais Pra você quebrar lá em cima Se você chegar aqui Com uma bolinha só Já era Você não passa Não adianta Não passa Esse negócio aqui também Você tem que ficar esperto Ele roda Vai pegar o outro Aí esse daqui Você tem que quebrar aqui E os dois lá em cima Rapidão Aí tá vendo? E ele sobe na hora que você tá passando Então eu já quebro o buraco Do buraco onde eu vou passar Pra me ficar sossegado Aí ó Opa Vamos que vamos Aí Ai quebra Isso Esses que tá no chão Ainda tá beleza O cristal Mas quando os dois cristais Tá lá Lá em cima Tá vendo? Aí já tem que ter um monte Você já faz chover Bolinha no negócio Senão não vai dar certo Opa De novo Então gente O vídeo Ele tá com Quantos minutos? Tá com 11 minutos Mas o vídeo é isso daí É esse joguinho Só que eu vou mudar de fase Eu vou chegar lá na frontona Eu morro sempre Já na parte mais difícil do jogo Mais difícil assim Se tiver Que nem se for o pago Você consegue voltar na mesma fase E passar Que nem esse daqui Não Se eu morrer lá no Vamos supor que é um jogo de zerar Eu tô com 99% do jogo zerado Aí eu morro Vou ter que voltar lá no zero Agora se for o pago Não Eu continuo da mesma fase Entendeu? Vamos ver se vai mudar agora Não Ah mudou Eu tô no 5 Olha lá Salvou Você volta Nesse ponto Se você quiser jogar Se for pago Com 148 bolinhas 5 bolinhas Se você quer jogar Na fase 5 Você joga Essa daqui é mais fácil Essa daqui é só quebrar Só que é o seguinte Se você for jogar Você não deixa pra quebrar Essas bolonas Esse negócio aí também Você tem que quebrar antes E tirar ele da frente Porque se você bater nele Você perde bolinha Você joga sempre de um lado Que ele vai quebrar pro outro Como eu tô gastando bolinha Doidado Eu posso quebrar o que eu quiser Aqui também eu quebro os dois Você pode quebrar um só Mas se ele balançar e bater Não sei Você morre É isso aí Cadê o Agora que eu quero falar Pra vocês do outro Não vem Tem esse daí Você não pode quebrar ele muito perto Porque se você quebra Aperta lá Ele roda Essa ponta pegar no C Já era Você morre Morre não né Você perde mais bolinhas Aí já quebra de longe Que ele cai E ele nunca cai reto Essa carniça Ele sempre cai rodando Pra pegar na cara da gente Esse daí Você só taca de um lado Só Ah lá viu Ele vai pra um lado Se você quebrar os dois De um lado ou do outro Ele vai pro outro lado Tem um aqui Também Que os vidrinhos Esses vidrinhos aí Bateu e quebrou Mas tem uns aqui Que o vidro é vermelho E o vidro vermelho É mais difícil de quebrar Então você tem que ter mais bolinhas Se você chegar lá Aí ó Tá vendo Quase que pega E eu Atira de longe Aí Quebrei de um lado Ah lá Pegou reto Que beleza E você tem que atirar Nesses dois aqui Senão não abre a portinha Tem um desse daqui Que ele vai rapidão E fica passando Ah esse daqui mesmo Mas é esse e esse Que pega o seu O resto não pega Se for jogar É só esse daí Esse e esse É os únicos Que te atrapalham Se você não atirar Eles te matam Certo? Esses daqui também Tem que ficar esperto Que ele entra lá E quando você menos esperar Ele sai Mas é Gente É o seguinte Se for comprar esse jogo Ele não é tão caro Parece Eu não sei se é 10 anos Ah sei lá É baratinho esse jogo aqui Tem umas fases legais Até chegar na fase infinita O ruim é que chega na fase infinita E você quer mais desafio Porque por você chegar no infinito Você já tá bom demais Nesse jogo Que nem eu Eu tô mais ou menos Eu tô jogando no demo Eu já passei 5 fases E não morri ainda E tem bolinha Pra desgrama Pra dar e vender Tem bolinha pra dar Eu tenho chumbinha aqui Pra dar e vender Mas até chegar lá Tem umas fases legais E tem umas fases legais E difícil Só que a fase difícil Do Como é que fala? Da parte É endless É endless É endless que chama A parte A parte final Chama endless E tem um número 8 É o sinal do infinito Então tipo Não acaba Aí fica só naquilo É a mesma coisa Toda hora Não é que nem aqui Aqui ó Tá vendo? Eu já passei por um lugar como esse Mas os cristal Tá disposto diferente E eu sei que depois Na próxima Hora que eu abrir a portinha Eu vou pra outro lugar Aqui precisava daquele Daquele que você clica o verdinho ali Ó E arrasta o dedo Mas tem hora que você erra Mesmo você tendo bastante bolinha As bolinhas passam E não quebra ninguém Amo? Amo filho Tô esquecendo de dar alô Aqui pra É Como é que é? É a culinária Da alô Fortunato Tem uma tia Jack Kids É Jack Kids Jack Kids também Que vê meu canal A Priscila 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 Eu vou pôr no comentário aí Que o seu alô vai estar Mais ou menos aos 15 minutos Tá? Precisa assistir até os 15 minutos Tá? É isso daí O vídeo ficou grande Por quê? Porque eu queria Olha lá Salveu Tô no Checkpoint 6 Ó Então se for pago Eu posso voltar no Checkpoint 6 E começar com o tanto de bolinha Que eu cheguei aqui Que é essa É esse daqui ó Essas vermelhas Elas é mais difícil de quebrar Mas como elas tá assim Eu tô pertinho Se atirar de perto Ela quebra mais fácil Tá vendo? Agora 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 Você não pode deixar de passar os cristal Se os cristal passar Se você ficar Opa Se você ficar com uma bolinha só Nesse ponto aqui Você tá lascado Você não Olha aí Trombei Tá vendo? Fiquei Pô Só porque eu falei Mas eu tenho 150 ainda E você tem que chegar com bastante aqui Que esses daqui é difícil de matar E se você não matar esses raios aí Dá choque no Check E toma uma bolinha E cada Eu não lembro Cada paulada que você leva Que se você só perde o número ali De De bolinha no arremesso Ou se Você perde uma quantidade de bolinha também Que nem Ai Nossa Que sorte Que nem no Sonic Se você tem bastante Anelzinho Se você levar uma lenhada Acho que você perde 10 É 10? É Acho que você vai perdendo de 10 Esse daqui também você tem que ficar esperto Que você quebra ele Aí Putz Eu não podia chegar nesse lugar Com pouquinha bolinha É esses daqui que é os mais difíceis de quebrar Tá vendo? Olha o tanto E não pode passar lá em cima Se lá em cima passar batido Já era Ainda bem que eu tenho os negocinhos verdes aqui Só que Olha lá Quebrei Consegui E fica rodando esses Fica olhando Aqui é um difícil Difícil da hora Porque você Você vai querer passar E esses amarrados Se você bater errado nele Ele fica segurando a cordinha Ele vem e bate no C De novo Aí eu vou conseguir duas bolinhas Antes de acabar Ai Ai Oi Ei Meu Deus do céu O certo é você bater bem onde a cordinha tá presa Passei gente Que beleza Eu passei Agora eu tô com dois Eu tô moderno Você não pode Olha lá Você quebra os dois Opa 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 Nossa gente Aqui você tem que chegar com bastante bolinha Senão você tá Senão você tá lascado Senão você tá perdido Vai filho Vai Abre Aí E eles põe dos lados Aqui ó Pra você pegar Ah não falei pra vocês Eles já passaram aqui Mas vai vir mais ali Tem uns que é uma bolinha Parece um olho Aquela lá é tipo É tipo Essa daqui não é Essa daqui vale 5 tá E a normal vale 3 E tem uma outra Que é uma estrelinha Que vale 10 Aqui vai vir um Não vai vir ainda Mas daqui a pouco vai vir um Vem uns quadradão Aqui vem ó Ó o quadradão Vai pular ó Ó o outro quadradão E esse daqui fica mexendo Pra cima e pra baixo Tá vendo Aí você tem que quebrar Não precisa quebrar tudo Você quebra só o lugar que você vai passar Você passou já era Opa Aí Aí Você quebrando o lugar que você passa Já tá beleza Você tá liberado Quadrado Quadrado É que Também Tipo assim Eu vou ver depois Eu vou até Pegar a licença E o que que eu vou fazer Eu vou Ai meu Deus Consegui Ó eu não quebrei um lá atrás E passei ainda Aqui você quebrando só O que vai Onde você vai passar também É beleza Aqui você tem que quebrar Aqui não tem jeito Ele balança Olha Te dá uma martelada do caramba Cristais Vem em mim Em mim cristais Calma gente Tá acabando já Eu acho que eu Eu não sei Eu acho que eu vou morrer na parte verde Tem uma parte verde aqui Que é complicada Viu Essa daqui é gostosa Essa daqui é legal Essa daqui é desafiante Mas tem uma que é desafiante E difícil E eu acho ruim por isso Porque Tem uns lugares que você quebra E mesmo assim O negócio te pega ainda Ah passei Passei da parte do estúdio Eu acho que isso daqui Parece um estúdio Tem um que só sobe Não não é aqui não É mais na frente Aqui vem o quadrado Tem um que o quadrado Olha lá Aquele ali vale 10 Tá vendo É aquela ali vale 10 Tô conseguindo me salvar O quadrado sobe de baixo Você tem que ficar esperto Se ele bater no seu bumbum Já era Ai meu Deus Olha lá o quadrado Aqui você tem que ter bastante Porque ele passa rápido Não dá pra você Atirar com um só Você não vai acertar Aí não vai quebrar Tudo o lugar Onde você tem que passar Tem uns lugares Você quebrou Você passa Você não pode Olha lá Tá vendo 9 Eu tenho que ir pra um lugar Que tem Olha lá Esses amarelinhos Do lado esquerdo Ele vai tipo Fogo Vai tipo uma bomba Ele bate e explode tudo Se bater nesse daí Ele regaça Aqui você tem que quebrar O do canto Pra ele abrir e cair todo Se você bater só no meio Só no coisa Olha lá Tá vendo Ele fica balançando Ele te pega Você ainda tem Sorte que eu cheguei aqui Com 5 Ó Você quebra tudo E ele cai Só que você tem que tacar De longe Porque se você quebrar Bem pertinho E ele cair Ele pegar no C Já era Você perde bolinha Aqui fi É chuva de bolinha Tem que dar chuva mesmo Porque não tem problema Porque senão você não passa Passei Aí ó Aí aqui você abre a portinha Eu não sei qual que Esse já é a parte Que eu não gosto Deixa eu ver se é Não é É Essa é ruim Porque esse negócio aqui ó Bem na hora que você vai passar Ele abre na sua cara Aqui também Aqui você tem que Gastei bolinha Dar com pau Senão você não passa E eu vou Acho que levar uma sapatada Se eu não me engano Tá vendo Eu já vou tacando lá na frente Porque eu tô com muito Eu tô podendo Bastantão Você tem que fechar Porque ele vai rodando Ele vai rodando e Tipo assim Você pensa que você Ai Você pensa que você tacou nele Só que a hora que você passa É esse daí ó Tá vendo Ele você passa Ele sobe bem na sua cara E te pega E outra Você tem que pegar todos os itens Você não pode deixar Esse verdinho e nem tanto Porque aqui ele não Ele não faz tanta diferença não Porque aqui você tem que tacar Mas tem que meio que mirar Tá vendo Tem que abrir seu caminho Eu não sei se eu Tomara que eu não trombo de novo Pra não coisar hein Vai Opa Olha aí a estrelinha ficando pra trás Aqui você tem que ter bolinha pra caramba Mas eu sempre me lasco nesse lugar aqui Vai Mas aqui você ficar com uma bolinha Você perdeu viu Pode se preparar que você vai morrer Que Olha aí Eu tô com 25 Pra quem já teve quase 200 hein Mas tá beleza Olha aí ó Esse daí é de fogo Mas eu não gosto de pegar ele não É ele é de fogo porque Essas daí ó É mais difícil quebrar ó Tá vendo Você tem que quebrar no lugar da cordinha Pra ela sair da sua frente Se ela não sair da sua frente Você tá perdido E essa daí Ih esse negócio Esse espelho que tem no meio Não Ele não quebra Ele rebate a bolinha pra você Aí você tem que bater Olha lá tá vendo Você bateu no canto Ó a outra vez que eu joguei Antes de fazer o vídeo Aqui foi o lugar mais longe que eu cheguei Você viu ali best distance Então Ali foi o lugar mais longe que eu cheguei Pelo menos agora eu passei dele Fazendo o vídeo pra vocês Eu bati o recorde Eu acho que eu vou conseguir chegar no verde Pra mostrar pra vocês Aquele reloginho que tem do lado direito ali ó Ele faz ir mais devagar Aí quando você vai devagar Dá tempo de você mirar Nas coisas que você quer Aqui também é um problema Esse daqui não Que tá do lado de fora Mas esse que tá dentro do quadrado Dependendo onde você quebrar O negócio cai na sua cabeça Já era Você morre Tá Então você tem que saber tacar E se ele ficar na sua frente também Você tem que mandar brasa nele Se ele ficar na sua frente E você trombar nele Já era Mas essa parte aqui Não é ainda tão difícil Tem uma parte aqui que Assim né É difícil É que você tem que chegar Municiado de bolinha Se você chegar sem bolinha aqui Já era Não tem Não tem boca Esse daqui não precisa quebrar Mas eu quebro porque Vai que você tá passando Ele roda e pega no C E já era Tá vendo Epa Deu um grossop aqui Mas já resolveu já O negócio seu é não perder cristal E não levar paulada Se você levou paulada já era Pra ajudar aqui tem dois quadrados Um dentro do outro E aqui vai bolinha viu Aqui não adianta Você pode ter quantas bolinhas for Na sua conta Que o banco vai comer tudo Legalzão Esse quadradão aqui você tem que quebrar Porque você não sabe Que posição que ele vai estar A hora que você for passar E aqui não dá pra você pensar muito Ah não Ele tá numa posição Dá pra não passar dentro dele Sem relar em nada Sem gastar bolinha Não Manda brasa Chove Chove bolinha Porque se não chover bolinha Você tá perdido Duas de dez aqui no canto E abriu Deixa eu ver se eu cheguei Ah é Tem essa ainda Nossa Essa daqui é a fase mais Esse é chato hein Olha esse negócio aí Olha Você viu A bolinha passa dentro Mas ele continua vindo Na parte de te pegar Olha lá Vamos ver se ele vai quebrar Olha lá Ele quebra Você tem que pegar No pau do negócio ali Senão ele não vai Bem no ferro que segura ele Mas aí pra acertar nesse ferro Você tem que estar prestando atenção Em tudo quanto é lado do negócio Vamos Vamos Olha aí Meu primo tá cortando O negócio aqui em casa Mas tá beleza Não tem problema não Dá tempo de eu jogar Por isso que eu tirei o som O som tava coisado E eu gravei de novo Mas agora eu tô gravando O áudio Tá embaçado Eu tô vendo no celular E gravando o áudio no celular Mas mesmo assim vai Acho que vai virar Brasil Vai dar pra vocês assistir Tá com quanto tempo? Uns 20 e poucos minutos né Então essa daqui É a fase mais chatinha Chatinha assim que eu digo Porque você marcou É pior do que aquela Dos negócios vermelhos Vai filho E aqui você tem que esperar Chegar perto Porque essa daqui você dá pra você Ó o grandão Ó a paulada Vixe Aqui vai bolinha Gente Aqui não tem escapatória Vamos filho Olha Sete bolinhas Ainda bem que eu tenho sete bolinhas Mas eu tenho Olha lá Não posso perder Aí peguei Deixa eu ver É essa gente É essa Essa daqui É complicado Essa daqui Inclusive Se o celular não for bom Chega uma hora que começa a travar Que é muita informação Na tela Você tá vendo até a gravação aí Ficou meio coisado né Mas eu acho que dessa daqui Eu não vou passar não hein Tô com pouca bolinha Dezessete só E se eu levar uma paulada Já era Vamos lá Vamos lá Vamos lá Queridos É muito E não é todos que vêm Mas não dá pra você saber Quem que vai vir na sua tela Ah nove bolinhas Vou pegar um negócio infinito Ali depois Pra ver Ó tá acabando Aí já era Mas eu tenho infinito Ai marquei hein Eu tenho infinito Se eu tivesse apertado Eu tinha conseguido Aí gente Tá vendo a nove Oito Sete No comprado Esses números Fica com o número de bolinha Que você tem A posição que você tá Onde eu cheguei E dá pra ir mais longe É que vai abrindo as paredes E você vai ganhando Chegamos ao fim do vídeo Obrigado pela presença Fui E você vai ganhando É que vai abrindo as paredes